A história espacial está a ser escrita este verão. A sonda Rosetta atingiu a órbita do cometa e agora vai passar 12 meses a voar ao seu lado. Acompanhamos a equipa responsável pela missão. Vamos ver como estão a trabalhar os caçadores de cometas. Quando a Rosetta chama, o mundo dos meios de comunicação responde. Centenas de jornalistas de todo o mundo estiveram na Agência Espacial Europeia, no centro de controle de Darmstadt, no centro da Alemanha, para acompanhar o momento em que a sonda capturou a pressa. Estamos no comércio! Bem, estamos lá. Já tínhamos um encontro marcado e conseguimos dar o passo seguinte, um verdadeiro marco. Conseguimos chegar ao ponto do encontro com o cometa. Agora vamos acompanhá-lo durante um ano. A sonda Rosetta demorou 10 anos a conseguir chegar ao ponto de encontro com o cometa 67P, que parece um pequeno pato de borracha feito de gelo e poeira. É um cometa estranho. Pensámos em várias hipóteses para a forma, mas nunca imaginámos que pudesse parecer um pato de borracha. Tem uma forma fantástica. Do ponto de vista científico, é provavelmente o objeto mais fantástico, que vai para lá da nossa imaginação. As fotografias do cometa foram tiradas com uma câmera chamada Osiris, que é controlada por Olga Skerz. Usa um sensor semelhante aos que utilizam as câmaras digitais para captar imagens detalhadas do cometa. Deixe-me abri-la, para poderem ver melhor. Isto é o olho da Rosetta. Conseguimos ver muitos detalhes, pedras gigantes do tamanho de casas. Recordo que isto tem 8 metros por pixel, por isso vemos as sombras dos petregulhos, que estão em terrenos planos. O cometa 67P demora 12 horas a rodar sobre si mesmo no espaço. Ou seja, os 10 instrumentos da sonda têm uma boa oportunidade para o analisar. Este é o eixo real que se pode ver no vídeo. Move-se neste sentido. Aqui é o norte, em cima. Aqui é o polo sul, que neste momento não tem luz. Roda neste sentido. E esta é a linha do Equador do nosso núcleo. Nunca ninguém tinha estado tão perto de um cometa, cara a cara, com um mundo desconhecido. A equipa de voo está agora no meio de algumas das manobras mais complexas alguma vez feitas no espaço. Agora que chegamos ao cometa, temos de começar a caracterizar este objeto, que tem uma forma muito estranha. Com a aeronave, estamos a aproximar-nos vindos desta direção. Imagine que o Sol está mais ou menos aqui e queremos analisar o objeto de vários ângulos. Para isso, no início, vamos voar as suas órbitas, bastante estranhas, quase triangulares, algo deste género. O que nos vai permitir observar o objeto de vários ângulos e desta forma reconstruir a sua forma. Como se pode ver, estes arcos que estamos a voar agora em agosto são provocados pela gravidade do próprio cometa e é isso que queremos medir. A aeronave vai funcionar como sensor da gravidade do cometa. O mapa da gravidade é muito importante. Os cientistas precisam que esteja feito até meados de agosto para que o plano da missão possa ser cumprido. O que estamos a fazer agora é fundamental para a continuidade da missão. Se não conseguirmos caracterizar de forma correta o cometa, não vamos conseguir voar à volta dele. É uma questão de referências que deve estar resolvida nas próximas semanas. A Rosetta está a fazer algo de totalmente novo. Os cientistas querem mesmo entender os cometas de forma precisa. Existem milhões e milhões atrás de Júpiter e são dos corpos mais primitivos do nosso sistema solar. Como são tão antigos, podem encontrar-se registros de moléculas que já existiam quando o nosso planeta se formou há 4.500 milhões de anos. Eles transportam a água de que somos formados e a água que bebemos hoje. Por isso, existe uma ligação entre a Terra e a vida e os cometas. Eles podem contar-nos a história da evolução termal e química do sistema solar. No próximo ano, o Cometa 67P vai ser analisado e fotografado pela Rosetta, que depois vai lançar o módulo de aterragem Philae, o que deve acontecer em novembro. Antes disso, a equipa de caçadores de cometas deve decidir qual a melhor zona de aterragem de acordo com as necessidades técnicas do Philae. De forma ingênua, eu poderia dizer que queremos encontrar um lugar plano para aterrar. Mas isso poderia querer dizer que existe uma enorme movimentação da superfície, que pode ter uma natureza fluida. Por isso, não queremos aterrar nessas zonas, porque podem mudar muito rapidamente. É isso que estamos a estudar neste momento. A equipa da Rosetta está permanentemente em contato com a aeronave, atentos a todos os detalhes de uma máquina que já percorreu 6.400 milhões de quilómetros à volta do sistema solar. O satélite funciona muito bem, sobretudo quando pensamos que é um aparelho que está em voo há 10 anos. Nesta idade, a maior parte dos satélites já deixaram de trabalhar, já se reformaram. O Rosetta começa agora a trabalhar. Acredito que há muita gente com inveja do nosso satélite. com inveja e com interesse também, a julgar pelo número de meios de comunicação presentes. Este é um momento especial. A emoção e o entusiasmo são semelhantes aos das crianças em dia de Natal. Acredito que todos aqui estão a sentir o que estamos a viver. E este é um verdadeiro momento histórico. Nada se compara com isto. A exploração e o fator surpresa. O meu filho disse-me que queria ser cientista. Isto no último ano, desde que comecei a trabalhar na Rosetta. Por isso, o trabalho está feito. A Rosetta é uma das mais fantásticas missões dos últimos anos, mas não é a única aeronave que está lá em cima. Por isso, vamos olhar para algumas das notícias do Universo deste mês. Sete meses após o lançamento, a aeronave Gaia começou o verdadeiro trabalho de pesquisa sobre os milhões de estrelas da nossa galáxia. A missão da Agência Espacial Europeia vai criar um mapa detalhado em 3D da Via Láctea para perceber melhor como se formou e o que envolve. Este é o aspecto da superfície de Mercúrio. As imagens foram enviadas pela aeronave Messenger da NASA, que também encontrou sinais de atividade vulcânica e grandes quantidades de água congelada dentro das crateras. A astronauta italiana Samantha Cristoforetti começou a treinar com a NASA em Houston e a ter formação sobre a parte americana da Estação Espacial Internacional. Em novembro, a antiga piloto de aviões militares vai integrar uma missão de seis meses da Agência Espacial Europeia. É tudo por agora. No próximo mês, vamos saber todas as novidades da Rosetta e vamos olhar mais de perto para o planeta Vênus. Até lá. See you there. Música 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 Música